Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal PG Designer. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre brushes, ou seja, os traços que são feitos com o Pencil Tool, com a Pen Tool, com o pincel aqui, o Paint Brush. Hoje nós vamos falar sobre esses traços, vou mostrar para vocês aqui diversos tipos e como a gente pode usar. Por exemplo, aqui selecionar o lápis, o Pencil Tool, eu faço um traço aqui, obviamente esse traço é um vetor, selecionando ele a gente pode ver que ele tem aqui os nós, né, e ele tem aqui a possibilidade de mudar a cor. Posso aqui mudar a cor dele, o meu traço, posso também aumentar aqui a espessura com ele selecionado, lógico, aqui no Stroke, que aumenta a espessura dele, e o que eu queria mais mostrar para vocês, era essa parte aqui dos tipos de brushes, né, que eu tenho aqui os brushes básicos, né, a gente pode selecionar aqui e fazer os riscos, né, com os tipos de brushes, e a gente pode ver que são apenas traços, traços simples, básicos, mas eu tenho aqui as opções de mudar esses traços, tipo aqui, eu seleciono esse aqui que eu fiz, mudo aqui para esse rabisco, né, seleciono ele, mudo aqui para um rabisco, e aqui eu posso mudar novamente a cor, ele selecionado, eu vou aqui, e posso mudar a cor dele, tenho aqui também outras opções, que eu posso criar diversos tipos de desenhos, com esses tipos de brushes, né, tem brushes decorativos, eu tenho aqui uma galeria, com vários tipos de brushes, tipo aqui, eu vou escolher um aqui, por exemplo, esse brush aqui, borders, vou colocar aqui esse decorativo, que é borders decorativas, né, e aí ele já abriu aqui para mim, essa janela, com os tipos, aí eu seleciono, seleciono o rabisco que eu fiz, e clicando aqui, eu vou modificando, vou colocando o tipo que eu quiser aqui, aí eu posso escolher o tipo que eu quero, para fazer bordas decorativas, tem aqui também essa parte de banners decorativos, né, e aqui mesmo, nessa janela mesmo aqui, eu posso mudar para outros tipos, né, vetores decorativos, vou botar aqui decorativos, vou botar aqui decorativo, texto, tem outros tipos aqui, diferentes, olha que legal, e a partir do momento que eu escolho um, eu posso aqui modificá-lo, apagar esse aqui, e esse, aí esse aqui que eu escolhi, eu posso modificá-lo de várias formas, mudar a cor, mudar as curvas, aqui com a, a Direct Selection Tool, que é a setinha branca aqui, eu posso selecionar aqui um ponto desse, e modificar a curva, e modificar a posição, desse, desse, desse meu ponto, e aqui com ele selecionado, eu posso aqui também no Stroke, e aumentar o tamanho, posso fazer diversas, modificações, tem aqui vários tipos, aí como eu tenho esse aqui selecionado, se eu for fazer outro risco aqui, vai ser com ele, se eu selecionar por exemplo, esse, aí eu pego aqui o Paint Brush Tool, aí eu fiz um rabisco com, a parte aqui do, da molécula aqui, tipo um, a apresentação de um átomo, aí eu fiz o rabisco aqui, com o tipo que eu escolhi, se eu escolhi esse por exemplo, então com esse tipo de, recurso que o Adobe Illustrator tem, posso fazer diversos tipos de, desenhos, diversos tipos de ilustrações, para as minhas artes, e, é algo que, fica escondido aqui, muitas vezes a gente não procura, mas, a gente acaba descobrindo, muita coisa, se a gente, se a gente, mexer, se a gente buscar, são realmente, vários tipos de, ferramentas, que podem nos ajudar, na hora de criar uma arte, bem legal, bom, esse foi mais um vídeo, do canal, PG Designer, mostrando a parte, de brushes, efeitos decorativos, para você colocar, nas suas artes, e, aguardo vocês, no próximo vídeo, do nosso canal, valeu,